Tá de boa não, pô? Alô, é o Cellbit? Ah, Lanzoca tá chamando? Pô, foi mal, tô jogando com uma rapaziada aqui que mora perto de casa. É, não vai dar não. Sim, sou fiel, eu acho que queria. Sim. Talvez semana que vem. Amanhã eu marquei um com a Mayumi, com os meus dois amores e a Yaya também. Vai todo mundo jogar, vai ser muita diversão. Beleza? Abraço, Alanzinho. Tamo junto, aquele abraço. Aí, rapaziada, a Lanzoca tá chamando pra jogar. Vê se pode. Talvez amanhã, talvez amanhã. Ou outro dia aí, já marquei com a rapaziada.